O gajo de 74 e ela é de 33 anos. Caso, vão para um hotel, 23º andar, suíte comercial. Toda a noite, porreio, não sei o quê. O outro dia de manhã, no dia luz, os esvordosos avariados. Um provecto, velhinho, 74 anos, de escadaria abaixo. Chega-se, sala do pequeno almoço, ovos com presunto. Ganda, passado 15 minutos, provecto a noiva minha terceira de escada. Diz o empregado da recepção. Menino, que passa? Um beirinho aí, de 74 anos, chegou cá em baixo, todo fresquinho. E você veio aí, todo empenado. Não me liga, não. É aquele aí, eu casei com ele, que ele disse que andava a poupar há 50 anos. E eu pensava que era dinheiro. Cumprimento, esse desejo. Boa lua de mel um ao outro e tal. E sobra-lhe cadê-lo para o seu quarto. Suíte, parede com parede. O casalinho mais novo, o gajo cumpriou a função dele e tal. E vamos dormir. No quarto ao lado, fui toda a noite, camas a ranger, e águas a correr na casa do bem. Os gajos, os novitos, queriam dormir. E passado meia hora, outra vez camas a ranger, e águas a correr na casa do bem. E a gajos era assim, filha, este cabrão com 27 anos, está aqui e quer dormir, e o filha do velho com 74 anos já vai na terceira, na quarta, no quarto. E aquela merda foi toda a noite. O gajo chegou outro dia e disse, para aí, eu tenho que saber o que é que se passa, que é para dar o tratamento a este gajo. Então foi para a recepção, quando lá viu descer a outra, a senhora lá do quarto e tal. Desculpa! Sabe, eu fiquei no quarto ao lado, o meu noivo cumpriu a função dele e tal. E adormeceu, ou quis dormir, mas para vocês, foi toda a noite aquilo que foi para a roupa. Dizendo, sabe, vocês têm que me explicar o que é que se passou. Ah, minha filha, não foi nada disso. Ele, para dar a primeira, cagou-se 44 dias.